Música Música Estamos pela Oswaldo Cruz galera, siga e pare aqui, está tendo uma pequena obra aqui em cima Dessa ponte, estamos na Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba, vamos registrar um pouquinho de mais aí para vocês Agora é 9h53, do dia 11 de novembro de 2020, temperatura no momento aqui na região 26 graus, 26 graus Vamos registrar aí um pouquinho de mais para vocês Aqui é uma rodovia que requer muita atenção, muitas curvas, poucos pontos de ultrapassagem Tem muitos sítios, fazenda, com risco de animais atravessando a via Ciclista, motociclista, pedestre aí no acostamento até mesmo de bike, né? De bicicleta Então tudo isso você tem que levar em consideração ao fazer uma viagem Tem que ficar atento a tudo Ultrapassagens Tem alguns pontos que você é permitido fazer ultrapassagem, mas nem sempre você vai conseguir fazer Porque corre o risco de estar vindo veículos na sua direção e aí você não consegue fazer a ultrapassagem Mesmo que naquele trecho lhe permita, né? Então, todas essas observações você tem que colocar em prática quando for fazer a ultrapassagem Ou quando for passar em uma rodovia como essa aqui Rodeada de sitiantes, fazendas, né? Como eu tinha falado Tem que ter muito cuidado, prestar muita atenção Eu já tô atrás desse gol prata aí, ó Já tenho um bom tempo Porque não tive ainda a oportunidade de ultrapassá-lo Segue aqui com calma, com cautela No momento oportuno faça a ultrapassagem Não deu? Não adianta ter pressa Vamos descer ali até a região de Ubatuba, né? Estamos na Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba KM16 É uma curva atrás da outra e pontos de ultrapassagem bem pouco Bairro Santa Luzia Rural, a 500 metros O cartão de memória já tá quase cheio aí Tem muitos vídeos pra trabalhar aí, pra postar É só ter um pouquinho de calma aí, um pouquinho de paciência Aos poucos a gente vai postando eles aí Eu saí lá da região de Barueri, né? Zona Oeste de São Paulo São Luís do Paraitinga, 24 quilômetros Ubatuba, 77 quilômetros Como eu tava falando, eu saí de Barueri Região da rodovia Presidente Castelo Branco Peguei a Marginal Tietê Depois Ayrton Senna Depois a continuação da Ayrton Senna Ela vira governador Carvalho Pinto Carvalho Pinto Eu entrei na Oswaldo Cruz Que é essa que eu estou agora E assim a gente vai Seguindo viagem Eu não gravei a saída lá da Castelo Branco Porque eu já tenho ele aí na Na frente, já tem pra postar aí esse vídeo Um abraço aí galera A gente volta mais à frente aí O cartão de memória tá quase cheio Então eu vou gravar menos Pra gravar mais pra frente Um pouquinho mais pra frente A gente grava mais um pouco E assim eu vou dividindo aí O pouco de espaço que ainda tem no No cartão Aqui dava pra ultrapassar Permitido a ultrapassagem Mas tava vindo o veículo lá Não adianta eu querer fazer besteira Tem que ter calma Redenção Redenção da Serra um quilômetro Natividade da Serra um quilômetro Ubatuba 74 quilômetros É pista simples Mas todo cuidado é pouco Como eu tinha falado Vai devagarinho aqui Quando você tiver a oportunidade Você faz ultrapassagem A gente sai de uma curva Já tem outra curva Não adianta Litoral norte Siga em frente Aqui é só manter a esquerda Nessa rotatóriazinha Mantenha a esquerda E continua reto Abraça aí A gente já volta E continua reto Obrigado.